Luís Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar das Verdes, eu gostaria de saudar os cidadãos que subscreveram a petição que estamos a discutir. Uma saudação que se estende naturalmente à Confederação Geral dos Trabalheiros Portugueses, a CGTP Intersindical Nacional, que tomou a iniciativa de a promover e de, por essa via, trazer para a discussão um assunto da maior importância e uma matéria que tem contribuído de forma muito sentida para a imoralidade e para a injustiça fiscal que está instalada no nosso país. Mas, para além desta injustiça fiscal e desta imoralidade fiscal que está associada aos paraísos fiscais, e como muito bem se refere no texto da petição, os paraísos fiscais foram o palco de alguns dos acontecimentos da crise que hoje vivemos, como seja a falência de bancos ou as fraudes em larga escala. Por outro lado, os estudos de especialistas apontam para uma concentração de 26% da riqueza mundial exatamente nos paraísos fiscais. E o pior é que essas atividades estão muitas vezes associadas à economia clandestina, à evasão fiscal, à fraude fiscal, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e, por vezes, a muitas práticas que fragilizam a estabilidade mundial, como seja o negócio da droga e até o negócio do armamento. Mas, pior, esta verdadeira economia de casino é inseparável do agravamento das desigualdades sociais, da pobreza e da insustentabilidade do modelo económico que vai reinando no mundo. Por cá, sempre se lembrará os processos escandalosos do BCP, do BPP ou do BPN, que indiciaram práticas relacionadas com empresas sediadas exatamente em paraísos fiscais e cuja fatura acabou por ser paga pelos contribuintes portugueses, já que acabou por ser o Estado a tapar o buraco de algumas dessas instituições. Os Verdes consideram, portanto, imperioso caminhar no sentido de eliminar os paraísos fiscais como forma de ajudar também a credibilizar o nosso sistema fiscal. Na nossa perspectiva, os paraísos fiscais têm de ser olhados como um elemento estranho à nossa democracia. Parece-nos, pois, profundamente injusto um sistema fiscal no qual convivem uns em paraísos fiscais e outros em verdadeiros infernos fiscais, que é a situação da generalidade dos portugueses hoje. Muito obrigado.